Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar uma oportunidade única na renda fixa que nós temos nesse momento, que é a oportunidade de marcação a mercado, e eu vou colocar nesse vídeo alguns pontos que eu não falei em vídeos anteriores. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre as taxas atuais do Tesouro Direto, né? Se você olha aqui no site do Tesouro Direto, em títulos, preços e taxas, você cai nessa parte aqui, e você consegue ver que o pré-fixado 2026 está pagando aqui 11,98%, já abaixo de 12%, pré-fixado 2029, 12,46% nesse momento, e outras taxas também caíram bastante, né? IPCA+, 2045, 35 e 29 caíram bastante também. E o que ocasionou essa queda foi principalmente o arcabouço fiscal liberado pelo governo. Isso porque, por mais que não tenha sido um excelente arcabouço fiscal, ter alguma coisa é sempre melhor do que não ter nada, a incerteza é sempre pior para a economia, pelo menos o mercado pensa assim. Então as taxas nesse momento caíram bastante, se nós olharmos aqui no histórico de preços e taxas, você consegue ver que de um mês, dois meses para cá, elas caíram, saindo aqui, pelo menos no IPCA+, 2035, da casa de 6,4% para a casa de 6%. E por que eu gosto de utilizar o Tesouro IPCA+, 2035 para essa comparação, né? Porque se a gente pega aqui um Tesouro pré-fixado 2029, a gente só tem o período, mesmo clicando aqui em todos os anos, até fevereiro de 2022 não conseguimos ver antes. O 2026 mostra um prazo anterior, tem um gap aqui que não aparece, mas ele mostra só até 2020. Então o ponto é que o Tesouro IPCA+, 2035, ele é um título mais antigo, e ele mostra para a gente um histórico dos preços e taxas desde 2010. Então por isso que eu gosto desse título para esse tipo de comparação. E o último excelente momento que nós tivemos para a marcação a mercado foi aqui entre 2015 e 2016, com taxas realmente muito elevadas, que nós ainda não vimos novamente. E posteriormente a isso, ainda tivemos um bom momento até 2018, podemos dizer assim, finalzinho de 2018, e depois disso foi só queda nas taxas de juros. E agora nós estamos novamente em um bom momento para a marcação a mercado. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre esse momento que nós estamos agora, vou colocar alguns pontos que eu não mostrei ainda em vídeos anteriores, vou falar sobre a minha rentabilidade atual em marcação a mercado, e se você não sabe o que é marcação a mercado, você certamente irá aprender nesse vídeo. Fala seus ricos, bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você ainda não me conhece, espera até eu acrescentar alguma coisa na sua vida, e aí sim você deixa o seu gostei no vídeo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. E primeiramente, o que é marcação a mercado? Existe uma característica nos títulos prefixados que eles precisam valer no vencimento o equivalente a R$1.000,00. Tanto que se você olha nos títulos do Tesouro Direto nesse momento, se você olha aqui no preço unitário do Tesouro Prefixado 2026, ele está valendo R$736,55. Nesse caso, R$736,55 tem que valer, em 1º de janeiro de 2026, R$1.000. Essa é uma característica desse título. Ah, Marco, mas por que é assim? Porque o Tesouro Direto quis dessa forma. Então, esse valor de R$736,55, ao ser submetido à taxa de 11,98%, pelo prazo até essa data, 1º de janeiro de 2026, vai dar exatamente R$1.000,00. Não tem como dar outro valor. Então, isso é o que você vai ganhar nesse título. Você já sabe quanto que você vai ganhar de forma nominal. Só que o ponto é que essas taxas variam todos os dias. E às vezes, várias vezes ao dia. Então, se essa taxa sai de 11,98% para 10%, veja que agora o mesmo valor estaria sendo submetido a uma taxa menor, que não daria R$1.000,00 no vencimento. Então, a questão é que quando a taxa do título cai, por uma característica do título ter que valer R$1.000,00 no vencimento, esse preço precisa subir. E aí você veria um ganho em marcação ao mercado, porque você pagou um valor menor. E o contrário também pode acontecer. Se a taxa subir agora, esse mesmo valor estaria sendo submetido a uma taxa maior, e no vencimento daria mais de R$1.000,00. E para isso não acontecer, o preço do título tem que cair. Um exemplo é o seguinte. Vamos imaginar um título com um prazo de um ano, com uma taxa pré-fixada de 5%. Esse título tem um preço atual de R$952,38. Se nós fazemos o cálculo aqui na calculadora agora, R$952,38 mais 5%, como você pode ver aqui, está o cálculo aí. Se a gente clica em igual, dá praticamente os R$1.000,00. Está dando para ver aí? R$1.000,00. Então, esse é o preço e essa é a taxa do título. Agora imagina que acontece alguma coisa na economia, as taxas sobem muito e vão para 10%. Agora esse preço de R$952,38, está sendo submetido a uma taxa de 10%. Se nós fizéssemos dessa forma, R$952,38 mais 10%, você teria um resultado, depois de um ano, de R$1.047,00. E isso não pode acontecer, porque existe a característica de que o título tem que valer R$1.000,00 no seu vencimento. Então, o que vai acontecer é que esse preço vai ter que cair. Nesse caso, ele vai cair para R$909,09. Então, o preço de R$909,09, submetido à taxa de 10% no período de um ano, daria o valor de R$1.000,00. Exatamente. Então, essa é a questão. Só que o contrário também acontece. Se você tiver uma taxa saindo de 5% para 2%, a taxa caiu, porque existe agora mais previsibilidade na economia, você tem o valor que era R$952,38, submetido agora a uma taxa menor. Nesse caso, não daria R$1.000,00. Então, o que acontece é que o preço precisa subir. Nesse caso, ele vai subir para R$980,39,00, que ao ser submetido à taxa de 2%, daria para você um resultado de R$1.000,00. Então, é dessa forma que funciona a marcação a mercado. Na prática, olhando aqui no site do Tesouro Direto, é isso que acontece. Você tem a rentabilidade prometida do título e você tem o preço unitário. Se a taxa subir, o preço unitário cai para que no vencimento dê R$1.000,00. Se a taxa cair, o preço sobe para que no vencimento dê R$1.000,00. Marco, mas e o título IPCA+, como funciona? Ele também tem a característica de valer R$1.000,00 no seu vencimento. Aí você fala, ah, não, mas não faz sentido, porque o IPCA 2029 já está valendo quase R$3.000,00. O IPCA 2035, R$2.000. O IPCA 2045, R$1.086. Então, eu vou perder dinheiro? Não. O que acontece nos títulos IPCA+, é que eles precisam valer R$1.000,00 no seu vencimento, corrigindo a inflação desde o dia 15 de julho do ano 2000. Então, eles vão valer, talvez, R$5.000,00, R$6.000,00, R$7.000,00, no seu vencimento. E isso equivale aos R$1.000,00 lá de trás. Basicamente é dessa forma. Só que a mecânica é a mesma. Você tem a taxa prefixada do título, que segue a mesma ideia do título prefixado que eu dei o exemplo aqui. E eu desconheço uma forma mais simples de explicar a marcação a mercado do que essa que eu te expliquei. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e vou esclarecer a sua dúvida. Então, agora, será que nós estamos em um bom momento para fazer marcação a mercado? Então, olhando aqui no histórico de preços e taxas, eu diria que sim, mesmo que as taxas tenham caído recentemente, ainda se encontram em um bom momento para a marcação a mercado. E se nós olharmos aqui o meu resultado com um título IPCA mais 2035, eu tenho aqui um valorzinho investido, porque eu não gosto de títulos com prazo muito distante. Afinal, o risco da marcação a mercado é realmente as taxas não caírem, a economia ir de mal a pior, algo que é possível no mundo em que vivemos. E aí você ter que levar o título até o seu vencimento. E 2035 está muito longe, daqui 12 anos. Então, eu prefiro investir pouco dinheiro nesse tipo de título. Então, se a gente olha aqui, eu fiz dois aportes. Um foi em maio de 2022, eu investi aqui o valor de R$2.000. Outro foi, no mês passado, em março desse ano de 2023, o valor de R$1.000, R$1.000, R$1.400. A rentabilidade contratada no primeiro momento foi de IPCA mais 5,69. Como você pode ver aqui, o acumulado está IPCA menos 1,61. Por que está negativo? Porque se a gente vem aqui em preços e taxas, o IPCA mais 2035 está pagando, nesse momento, IPCA mais 6,13. E aí, se você pega aqui, um IPCA de 5,69 é menor. Então, a taxa subiu, eu vejo um prejuízo, digamos assim. Já no IPCA mais 6,46, que foi o outro título que eu peguei, do mesmo, só que estava numa taxa mais alta, é uma taxa mais alta do que a taxa atual, que está prometendo 6,13, e eu peguei 6,46. Clicando aqui nesse símbolozinho aqui, eu consigo ver o detalhamento da rentabilidade, né? Então, em azul escuro, você consegue ver o preço teórico, que era o que deveria render, se fosse, por exemplo, um título que não tivesse o efeito de marcação ao mercado, que tivesse exatamente nessa rentabilidade e fosse rendendo de forma linear até o seu vencimento. Então, daria, para mim aqui, um IPCA mais 6,46, a taxa contratada, e o valor era para estar em R$ 1.008,54. Mas, por conta dessa dinâmica de marcação ao mercado, onde se a taxa cai, o preço sobe, e isso aconteceu nesse título, você pode ver que, em vez de R$ 1.008, eu estou com R$ 1.060. Então, é um ganho aqui que eu tive, o equivalente a um título IPCA mais 31,13%. Então, olha que interessante, né? Esse é o efeito de marcação ao mercado. Se a gente pega aqui o efeito negativo, nesse título onde eu tive um prejuízo, se eu clico aqui em cima, eu consigo ver que a minha rentabilidade está abaixo da rentabilidade que deveria estar. Então, em alguns momentos, chegou nesse patamar, só que como as taxas vieram subindo, posteriormente, eu acabei acumulando aqui um valor abaixo do que deveria estar no preço teórico. Se eu esperar e as taxas caírem mais, esse gráfico vai subir aqui para cima. E aí, eu vou ver um ganho em marcação ao mercado nesse título também. E para você entender como poderia ser a sua rentabilidade, caso você investisse nesse momento, para você entender se nós realmente estamos em um bom momento ou não, é só vir aqui em títulos, calculadora, e aí a gente vai cair nessa parte aqui. Essa é a parte onde você consegue simular uma rentabilidade com marcação ao mercado. Se a gente pega aqui, por exemplo, o título IPCA mais 2035, procura ele aqui. IPCA mais 2035, data do investimento hoje, vamos colocar aqui a data de agora, vencimento em 2035. Valor investido, vamos colocar aqui, por exemplo, R$10.000. Taxa de rentabilidade, a gente vai lá em preços e taxas, pega a taxa atual, R$6,13. Coloca aqui R$6,13. Não existe taxa de administração para você investir em Tesouro Direto, pelo menos na maioria dos bancos e corretores não existe. Se o seu banco ou corretora cobra alguma taxa para isso, use outro. Não faz sentido você fazer isso. E a taxa de inflação do período, eu vou considerar aqui uma taxa de 6,18, que seria uma taxa histórica aqui no Brasil, né? Não necessariamente vai ser essa taxa pelo período, mas pode ser que seja, pode ser que seja mais ou menos. E aqui embaixo, em simulação avançada, você coloca a data de resgate antecipado. Eu vou colocar a data de resgate daqui um ano, que seria exatamente em 19 de 4 de 2024. E a taxa do título no resgate antecipado, a gente vê aqui no histórico, e pega aqui, por exemplo, uma taxa que poderia ser factível de você encontrar daqui um ano. Vamos pegar então uma taxa de 4,5 mais ou menos, né? Não é impossível de estar, visto que nós estamos em um momento de taxas bem elevados. Então, se a taxa cai para 4,5, você teria, calculando aqui, uma rentabilidade bruta de 33,86% e uma rentabilidade líquida após descontar taxas e imposto de renda de 27,70%. Isso no período de um ano. Então, veja que essa rentabilidade é impossível de ser conseguida em qualquer título de renda fixa de bancos ou de qualquer outra forma. Apenas com marcação a mercado isso seria possível. Isso considerando o mercado de renda fixa. E a marcação a mercado não é algo que você vai pegar todo o seu dinheiro que você tem disponível ali e fazer a compra desses títulos em qualquer momento, simplesmente porque você acha que as taxas estão altas. Porque elas sempre podem subir mais. Quem investiu nesse momento não imaginou que a taxa fosse subir mais posteriormente. Então, o ideal para a marcação a mercado é você fazer uma aquisição aos poucos, sempre comprando de forma fracionada. Então, nesse vídeo aqui eu, inclusive, vou fazer um investimento em um tesouro IPCA mais 2035 no valor de R$1.000. Então, agora eu estou aqui no aplicativo do Banco Inter, eu clico em Investir, venho aqui em Tesouro Direto, basta eu pesquisar aqui, né? Tesouro, prefixado não, IPCA. IPCA mais 2035, clico aqui em cima, posso ir somando o valor assim, ou posso simplesmente digitar um valor que eu quero. R$1.000, R$1.000, R$1.000. Deu praticamente o valor que eu quero aqui, eu já tenho o valor disponível aqui dentro do Banco Inter, confira as informações aqui, Investir, Confirmar, pronto, investimento realizado, o valor está em trânsito. E dessa forma, investindo aos poucos, você consegue montar uma posição para fazer marcação a mercado. Você não deve comprar tudo de uma vez, porque as taxas podem subir, e nós ainda estamos em um bom momento para marcar seu mercado, visto que as taxas estão em um patamar ainda muito elevado, mesmo que tenha caído bastante recentemente. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, e já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações, e até o próximo vídeo.